Músicas de raiz tocadas por mais de 350 violas. Assim foi o encerramento dessa fase do Projeto Viola Lindeira. Alunos que estudaram durante três anos mostraram suas habilidades e deram um show à parte. Alguns já tocam por três anos, enquanto outros chegaram a pouco tempo e já acompanham os mais antigos. Mas a experiência é que pouco importa, o essencial mesmo é tocar a viola juntos. E essa união de apaixonados pela música fez com que o ensaio se transformasse em um espetáculo grandioso, com mais de 350 violeiros. O último ensaio geral do Projeto Viola Lindeira fez o grande Salão Paroquial de Missal parecer pequeno. Nele couberam alunos de 18 municípios do Paraná. Mas esse encontro não foi somente para mostrar o que aprenderam nos últimos meses. Foi o momento de celebrar a conclusão de mais um ano do Projeto. Tempo esse capaz de incluir a viola como parte da vida de muitos jovens como a Ariane. O Projeto na minha vida entrou de uma hora que estava divertido, porque a minha família inteira sempre curtia a viola e tal. E daí entrou para alegrar mesmo. Para mim é tudo a viola, para mim significa tudo. Álvaro faz parte do Projeto há dois anos e meio. Veio de Medianeira e recebeu o certificado como o melhor da turma na cidade. E não é difícil entender o motivo. Olha, esses dois anos e meio é difícil falar, né? Mas apresentou muito, muito aprendizado, muita amizade que a gente criou, né? Inclusive temos um vínculo muito forte com os professores, os outros alunos também. O Projeto Viola Lindeira completa três anos. Começou em 16 municípios já com 600 crianças e adolescentes. Agora está em fase de renovação do convênio. E por conta do sucesso, a promessa para os próximos anos é incluir mais cidades do oeste do Paraná. E assim dar oportunidade para mais jovens de transmitirem a emoção com a viola. Mas nós já temos, então, um novo convênio encaminhado. Um novo convênio que vai ser nos 29 municípios agora e não só mais em 18. Pelo sucesso do projeto, então a demanda veio realmente dos demais municípios. A gente amplia para mil e poucas crianças. E o propósito é que ele entre em vigor logo, né? Que a gente não tenha um grande espaço entre um convênio e outro. Com a certeza que nós vamos também ter um grande sucesso. Uma vez que além de trabalhar essa questão da música, se trabalha a sensibilidade das pessoas que moram nesse território, nessa região, para as questões ambientais e culturais. A nossa expectativa com a renovação é chegar a mil alunos. Estamos trabalhando há um bom tempo para ter esse prazer de mostrar para toda a população, os amantes da música raiz, a beleza da música caipira. É com gratidão a Deus que a gente tem e a Itaipú BNacional a poder desenvolver todo esse trabalho com todas as famílias dos municípios lindeiros. E agora mais Cascavel, Ramilândia e quem sabe mais alguns municípios de toda a região. E assim fazer crescer o conhecimento da cultura, da música e dos laços tradicionais do Paraná. Para mim, a melhor coisa que já existiu foi esse projeto. É muito especial. Agora faz parte da minha vida. Daqui para frente, tenho certeza que as amizades eu vou levar ainda. Música Música